Uma empresa fez uma captação no valor de R$10.000 e se comprometeu em fazer o pagamento em 3 vezes com pagamentos sequenciais de R$5.000, R$4.000 e R$3.000 para cada mês seguinte ao dar a captação. Qual foi a taxa de juros paga por esta empresa? Então, quer saber aqui basicamente o I, né? Desenhando o nosso fluxo de caixa, muito simples, eu coloco que eu tive essa captação no valor de R$10.000 e aí depois eu coloco os fluxos de caixa, né? Vou colocar aqui R$5.000, depois eu vou colocar aqui R$4.000 e depois eu vou colocar aqui nesse último fluxo R$3.000, né? Desconsidera essa última setinha aqui. Agora basta a gente lançar isso no fluxo de caixa. Se eu quisesse fazer esse com CHS, não tem problema. Só que aí eu teria que fazer esse aqui sem utilizar o negativo. Vamos lá então. R$10.000, CHS G-CF0, fluxo de caixa inicial, depois coloca R$5.000 G-CFJ, depois R$4.000 G-CFJ, depois R$3.000 G-CFJ. Feito isso, para a gente encontrar a nossa taxa de juros, eu não vou apertar o I, porque eu estou montando o fluxo de caixa. Quando eu monto o fluxo de caixa, eu aperto o F e clico aqui no IRR, né? Aí eu vou chegar no valor de R$10.65, resposta letra C. R$5.000 G-CFJ.